Música Prefeito, o que você está achando desse evento hoje que homenageia esses 36 gestores municipais? Muito bom, é sinal que está valorizando o nosso trabalho, o trabalho dos prefeitos no interior do Maranhão, os prefeitos mais trabalhadores, que é muito difícil você agradar o município, e principalmente um prefeito que nem eu que se reelegeu, com quase 2 mil votos de diferença. Eu acho importante e me sinto muito honrado e feliz por estar participando dela, sou um gestor de primeiro mandato, muito jovem ainda, é a minha primeira experiência como gestor, em um ano com muita dificuldade, mas esse prêmio vem nos encorajar cada vez mais, tendo em vista que a gente pode sentir da população a confiança no trabalho que a gente vem desenvolvendo, como eu disse, apesar de muitas dificuldades, a gente vem avançando no nosso município, e no dia a dia a gente vem buscando procurar solucionar os problemas que tanto oferecem a nossa população, de cabeça erguida, e com muita altivez e com muita coragem. Muito boa, eu acho que foi homenageado os prefeitos que realmente foi avaliado pelo Instituto de Pesquisa e Óbito, com certeza eu acho que é importante que faça essa avaliação do Maranhão e que também fique divulgada em todos os blogs, em todos os programas de televisão e realmente eleve o nome dos prefeitos que realmente estão trabalhando para que as administrações, seja o Maranhão, se transformem, os municípios também se transformem. Agradecer aqui o Zé Cirilo na TV, mandar aquele abraço da turma de Grajaú, de toda a nossa equipe de governo. Nós só temos a parabenizar a esse evento, a essa revista que está promovendo este grande evento, ao Zé Cirilo que está fazendo esta grande cobertura, e ao povo norte-matoense e ao Maranhão. Eu quero aproveitar esta oportunidade para mandar um abraço a Zé Cirilo, um grande apresentador, um homem que apresenta para a televisão, bastante animado, dá muita ênfase no programa que representa, parabéns a Zé Cirilo. Queria aqui mandar um abraço para o nosso amigo Zé Cirilo e todo o povo da nossa região lá, um grande abraço. Um abraço para o povo sotense, motivo da nossa luta, da nossa alegria, desse momento, é vocês, meu abraço, meu respeito, meu carinho, Zé Cirilo pela cobertura, pelo belíssimo trabalho que faz nesses eventos, parabéns pela equipe e pelo seu trabalho. Um abraço bem forte ao povo do Centro do Guilherme, aquela terra querida, e ao Cirilo, um prazer enorme de estar aqui no seu programa, muito obrigada, um abraço. Manda um abraço para o Zé Cirilo, um abraço especial para minha esposa que não esteve, não está conosco, e para todo o município de Catu. Queria, nesse momento, dar um alô aqui para o Zé Cirilo e dizer que o presidente Dutra está lá de braços abertos para recebê-lo. Precisamos da sua visita ao presidente Dutra, olhar o que nós estamos fazendo de presidente Dutra, e um abraço aos nossos conterrâneos de presidente Dutra. Quero mandar um abraço para o povo Santo Antônio dos Lopes e um abraço para o meu amigo Zé Cirilo. Um abraço para todo o povo de Alto Alegre, que foi agoneseado por mim, e um grande repórter Zé Cirilo. Tchau, Zé Cirilo. Tchau, Zé Cirilo.